Há muito tempo, o ser humano pensa em viver em outros lugares além da Terra. O problema é que não temos muitas outras opções no momento. O que mais consideramos atualmente é o planeta Marte. Afinal, já enviamos diversas sondas exploratórias para lá e descobrimos que sim, Marte tem condições de sustentar a vida humana. Mas em vez de Marte, por que não pensamos em algo mais próximo da Terra? Como por exemplo, a própria Lua. Imagine viver na Lua. Você teria a melhor visão da Terra. Desfrutaria de saltar em gravidade zero e viver sua vida como um astronauta explorador. A ideia de se estabelecer na Lua e construir uma base lunar já existe há séculos e ganhou atenção significativa após os pousos bem-sucedidos da Apolo 11, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Além disso, a Lua está muito mais próxima de nós, estando a uma distância de 384 mil e 400 quilômetros. Enquanto Marte, em seu ponto mais próximo, está a 54 milhões de quilômetros. Pode até parecer bem mais simples colonizá-la ao invés de Marte. Só que viver nela não seria a melhor coisa do mundo. E você já vai entender o porquê. Mesmo que a Lua não seja uma forte candidata para abrigar vida humana, ainda assim existem algumas empresas que investem muito na exploração lunar. Incluindo a SpaceX e a Blur Origin, que possuem muito mais dinheiro para gastar na ida à Lua. Mas espere, por que exatamente essas empresas estão fazendo isso? Além de explorar a galáxia e abrir novos caminhos, há outra grande razão pelo qual elas querem ser as primeiras a criar uma base na Lua. A Lua está repleta de diversos recursos diferentes. Ela contém muito ouro, prata e titânio. A ideia é extrair esses recursos preciosos e enviá-los de volta à Terra para serem comercializados. As empresas de hoje buscam apenas pela exploração lunar e não para transformar a Lua em uma segunda casa para a humanidade. E acredite, existem grandes problemas que enfrentaríamos caso tentássemos sair da Terra e ir viver na Lua. Um dos primeiros grandes problemas é a falta de atmosfera na Lua. Na verdade, ela é muito fina. Uma atmosfera é uma camada de gases que envolve um planeta ou outro corpo celeste e é mantida no lugar pela gravidade. Por exemplo, a Terra possui uma atmosfera feita de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o dióxido de carbono, vapor de água e argônio. E essa atmosfera é como um escudo protetor, absorvendo e espalhando a radiação solar prejudicial, como os raios ultravioleta e impedindo-os de atingir a nossa pele. Os humanos precisam respirar ar que contenha esses elementos essenciais. E na Lua, não existe isso. Caso algum astronauta estivesse na Lua sem um traje espacial, ele estaria sujeito à radiação extrema do Sol, que destruiria todas as suas células e DNA em questão de minutos. Então, se fosse viver na Lua, você teria que estar com o seu traje espacial pesado o tempo todo e viver embaixo da Terra. Há também outro grande problema relacionado à falta de atmosfera. Como a atmosfera lunar é muito fina, a Lua também está sujeita a impactos de meteoros. Na Terra, a nossa atmosfera queima os objetos menores que chegam e também faz com que os maiores se desintegrem antes de chegarem à superfície. A atmosfera da Lua, no entanto, oferece proteção mínima, permitindo que os impactos atinjam diretamente a superfície lunar. Não é à toa que está cheia de crateras. Outra coisa muito negativa é a falta de água na superfície. A Lua até possui algumas calotas de gelo localizadas em seus polos. Porém, o gelo é encontrado em regiões permanentemente sombreadas, dentro de crateras profundas que nunca recebem a luz do Sol. Estas regiões são extremamente frias, o que faz com que a água sempre permaneça em estado sólido. E também existem alguns outros lugares na Lua que não recebem a luz do Sol por quase um mês. Se quiséssemos a água em estado líquido, precisaríamos extraí-la e levá-la para outros cantos mais quentes. Mas sempre tomando cuidado com as temperaturas. E por falar nisso, esse é outro grande problema que você teria que enfrentar. Existe uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite na Lua. De dia, as temperaturas na Lua atingem cerca de 120 graus Celsius. E quando chega a noite, as temperaturas caem para 130 graus negativos. É como um verdadeiro deserto, quente de dia e frio à noite. Outra coisa na qual você precisaria se preocupar seriamente é a poeira lunar. Essa poeira está em todos os lugares da Lua. Ela pode grudar facilmente nos trajes espaciais e na pele. Os antigos astronautas que chegaram na Lua tiveram reações alérgicas a ela e também disseram que a poeira fazia seus olhos lacrimejarem e suas gargantas doerem. Isso mesmo estando com os trajes espaciais. Agora, imagina estando sem eles. Ela também pode entrar nas máquinas que você usaria por lá, causando superaquecimento. E quanto ao que você vai comer? Bem, será aquela comida seca padrão para astronautas? E falando nisso, o solo da Lua não é muito agradável para plantas nascerem. O solo lunar, que é chamado de regolito, não seria capaz de sustentar as plantas porque sofreria erosão rapidamente nas raízes das plantas. E a poeira da Lua contém altos níveis de metais tóxicos e compostos geralmente tóxicos para as plantas. A única maneira de fazer o plantio é usar técnicas avançadas como hidroponia, onde as plantas são cultivadas em soluções aquosas, ricas em nutrientes. E sempre deixando as plantas longe da radiação solar. Bem, antes de nos instalarmos na Lua, precisaremos resolver todos esses problemas. Todos esses desafios levantam a questão. Você realmente gostaria de ser o primeiro a se estabelecer na Lua? Bom, isso nos leva a concluir que a alternativa mais próxima nem sempre será a melhor. Marte ainda nos oferece mais condições para uma colonização. Talvez a melhor opção seria tornar a Lua uma base cósmica para futuros viajantes espaciais. Seria como um posto de abastecimento, onde faríamos uma pausa rápida para depois continuar com as viagens interplanetárias. Talvez algum dia, isso se torne realidade. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, então não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscreverem no canal para receber mais conteúdos relacionados ao espaço. Obrigado por toda a atenção e até a próxima!